OUIFU Com licença, senhor, esse é o trem para New Haven? Isso, é o próximo trem sendo nessa plataforma. Muito obrigado. Tudo bem. OUIFU Malcom, Malcom, Mal. Tudo bem? Sim, 11h30, New Haven. Tá bom, obrigado. Candidatura para a cargo do Supervisor. Sentimos informar que neste momento o senhor não conseguiu a faca. Notícia ruim? Não. Supervisor. É. Parabéns. O Ken tá doente. Parece que você vai ter que ir no Stiburo. Hoje? Peraí, eu acabei de terminar o meu turno. Só deve ter cidadãos corretos nos seus trens. Você não emite uma multa há seis semanas? Ou será que você não é homem o bastante? Eu vou. Bom, rapaz. Plataforma nove. Tudo bem, linda? Tudo. Tudo. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o guarda desse trem e eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Estamos no Alphatracks das 23h59 para Eastboro, com paradas em Morsley Junction, Woolscot, Hitchcomb, Edmonton Cross, Wishfield, Crustel Church, Barracks Hill, Old Milton chegando em Eastboro a 1h48. Gostaria de lembrá-los de manter seus bilhetes à mão para a conferência. Obrigado. Bilhetes, por favor. Ótimo. Muito obrigado. Bilhetes, por favor. Bilhetes, por favor. Obrigado, senhor. Com licença, senhora. Bilhete. Pode deixar, eu pego. Calma. Eu acho que ele não deve gostar de trem. Homem feio. Bilhetes, por favor. Muito obrigado, senhor. Bilhetes, por favor, senhor. O quê? Ah, nossa. Espera. Sem pressa, tá tudo bem. Que estranho. Tava aqui de manhã. Hoje o dia foi um pesadelo. Pelo amor de Deus. Se a senhora não tem o bilhete válido, eu vou ter que cobrar a tarifa inteira. O quê? Sério? Mas eu pego esse trem todos os dias. Essas são as regras. Para onde a senhora está indo? East Borough. East Borough. São 39 libras, por favor. Obrigada. Desculpe. Eu já vou pegar o troco. Desculpe. Prontinho. Aqui está. Obrigado. Bilhetes, por favor. Posso ver seu bilhete, por favor? Obrigado, senhor. Por que não arranjo um emprego de verdade? Fora de serviço. Foi demais. Bilhetes, por favor. Os caras eram tão gatos. Tem ensaio fotográfico amanhã. Eu acho que lá para meia-noite, né? Eu vou para casa me trocar e depois eu vou para sua casa. É, amiga, foi demais. Eu queria que você estivesse lá. Bilhetes, por favor. A festa foi muito legal. Olha, é uma pena mesmo que você não foi. Porque a festa foi tudo o que você achou de querer. Bilhetes, por favor. Eu tenho ensaio amanhã e vai ter uns gatos. Eles são maravilhosos. Eu queria muito que você estivesse comigo. Bilhetes, por favor. Porque você ia gostar muito. Eu acho. Tem que desligar o celular. Está na zona de silêncio. Olha, depois do meu ensaio, então, a gente pode marcar alguma coisa. Moça. É, eu sei. Obrigado. Ai, meu Deus, um cara está olhando para os meus peitos. Que babaca. Fazer o quê? Não é culpa minha. Que engraçado. Tá bom. Obrigado. Bilhetes, por favor. Obrigado, senhor. Posso ver seu bilhete, por favor? Obrigado. Bilhete, por favor. Bilhetes, por favor. O senhor, posso ver seu bilhete, por favor? Frango? Obrigado. Oi. Tudo bem, Aline? 1,85, por favor. Eu não sabia que ia trabalhar hoje. É, eu estou dobrando. Tentando economizar o máximo que dá esse mês. Ah, é. O Dave fez a mesma coisa comigo. Você ainda está tentando sair? Ah, eu ainda não decidi. Não quero ficar servindo sanduíche de frango para o resto da vida. Não. Sim? Café com leite e açúcar, por favor. Pois é, quem ia querer. Sinto muito pela promoção. O David me contou. Claro. Acho que contou para todo mundo, né? Não é nenhuma novidade. E também não é o fim do mundo. Acho que alguma coisa boa vai acontecer. Olha, você devia tentar de novo. Sabe, você é bom com os passageiros. As pessoas gostam de você. Oh, Ellen, você... Quer beber alguma coisa mais tarde? É. Achou que não vai ter nenhum lugar aberto. É, provavelmente não. Ah, é que eu tenho que trabalhar de manhã, então... Tá bom. Tá bom. É. Eu vou indo, mas boa sorte da próxima vez. Ah, foi só uma coisa de momento. Deixa pra lá. Ah, eu tava falando da vaga de supervisor. Ah, tá. Preciso me já. Beleza. Mandou bem, cara. Somente pessoal autorizado. Estou aploitado. Vamos Tuesday. Vamos Friday. Vamos lá. Amém. 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 Você está bem? Estou. Estou. Não, não. Eu estou bem. Estou bem? Estou bem. Obrigada. Essa foi forte, cara. Nos desculpe, senhor. Tá. Você está bem? Estou. Estou sim. Mas olha só essa bagunça. Não se preocupe com a bagunça, não. A gente dá um jeito. A gente devia pegar o... Tá, tá, tá. Deixa. Deixa que eu faço isso. Não se preocupe, não, cara. Tudo bem. Eu pego aqui. Com licença. Obrigada. De nada. Isso aqui é seu? É, valeu. É minha também. Obrigado. É melhor você ver como estão os outros. Ah, claro. Eu vou sim. Mas vocês dois estão bem, não é mesmo? Sim. Está tudo bem aqui. Sim. É o que eu estou gostando. Não é mesmo? O que eu vourive? É essa. É o que eu%,nançaosta... É o que eu? É o que eu estou aqui. É uma coisa la outra maté. Eu acho que o cara me dá algumas... É uma coisa... Está todo mundo bem aqui? Calma, deixa eu ir, vem sentar. Sim, sim, eu estou, mas... Ai, meu Deus, a gente bateu, o trem saiu dos trilhos. Senhora, nós estamos tentando resolver o problema. Eu realmente entendo, senhora, mas... Tudo bem, Jeff. Não se preocupe, pode se sentar, senhor, por favor. Estamos bem, melhor se preocupar com ela. Eu tomei um susto. Isso é ridículo. Senhor, sente-se, por favor. Eu não acredito nisso. Olha aqui, eu sei o que ligar para minha mãe. Eu podia ter morrido, se eu tivesse cuidado. Você está bem, moça? Olha, eu vou processar vocês, tá bom? Eu entendo, eu entendo sua preocupação, mas precisa se acalmar. Não encosta em mim, pervertido. Eu estou... Eu entendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, espera. Aqui está o livro, senhor. Prontinho. Aqui está. Obrigado. Perdi a página agora. Aqui eu estava lendo. Eu tenho certeza que vai encontrar. Fica aqui, fica calmo, tá bom? Tudo bem. Maquinista, aqui é o guarda. Oi. 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 Senhoras e senhores, pedimos desculpa pelo atraso. Ainda tentamos contato com o maquinista. Obrigado pela paciência. Tchau. 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 Minha nossa. Vem aqui, amigo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Se inscreva no canal. 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 Tony! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Alô? E aí 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 Eu vou perder o meu emprego por isso. Bom rapaz, bom rapaz. Tudo bem? Então vamos. Vamos. Só fiquem aí embaixo. Tudo bem? Isso. Formem uma fila. Fiquem do lado do... Vai dar tudo certo, hein? Vai ficar tudo bem. Esperem aí, por favor. Devagar, devagar. Você quer uma ajuda? Faça uma fila aqui do lado do trem, por favor. Do lado do trem, isso. Desculpa, não, eu primeiro. Tudo bem? Tá, tudo bem, eu vou primeiro. É bem altinho, né? Tá tudo bem, hein? Opa, você vai ficar bem, não se preocupa não, tá? Vamos lá, continua. Prontinho. Continuem descendo. Tudo bem, pode ver. Tudo bem. Cuidado. Com calma. Obrigada. Isso aí. Agora o senhor. Tem um trilho aqui pra você apoiar o pé. Com calma. Ajudem ele. Isso, cuidado. Isso. Muito obrigado. E finalmente. Isso. Obrigada. Não tem de quê. Com licença, você pode ajudar? 5, 6, 7, 7. Tudo bem, pessoal. Vamos ficar todos juntos, por favor. E tomem cuidado onde pisam. Eu vou procurar iluminar os trilhos, legal? O trilho é esse troço de metal que o trem fica em cima. Vamos lá, chefe. Fiquem juntos. E você tem uma lanterna por acaso, patrão? Oi, sua linha. Hein? Tá, isso aqui. Fiquem bem próximos, por favor. Ei. É vazamento. Bom, boa. Por que você não fica do meu lado, hein? Não queremos que você tropece no escuro, não é? Fiquem juntos, por favor. Foi mal. Vocês dois na frente. Onde estamos? Deve ser a Tortum Forest. Tudo bem aí atrás, senhor? Tudo bem com o senhor? Pessoal, pedimos desculpas por isso, viu? Cuidado onde pisam, hein? Escuta, dá pra ir mais rápido aí na frente, por favor? Eu quero sair daqui hoje ainda. Ah, eu quase caí. Sua família tá te esperando? Olha aqui, andar pela floresta não é o meu passatempo preferido. Ai, dá medo. Isso é bem ruim, né? Mas você não pode deixar a gente aqui. Eu só quero ver uma coisa. Aonde você vai? O que? Pelo amor de Deus. Não se preocupe, é só um cervo. Não sei lá o que. É um animal, continua indo, vai. A gente não sabe o que tá esperando. Fica tranquilo, se todo mundo ficar junto não vai ter problema. Vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Não precisa ter medo, não. Cuidado aqui. Espera aí, está chegando mais perto. Vocês acham que pode ser o maquinista? E por que ele estaria no meio do mato? Eu não sei. Eu... Todo mundo, espera aqui. Não podemos continuar andando? Como assim, espera aqui? Eu só quero ver uma coisa. Não, não, espera aí você. Não, não, espera aí você. O que é isso? Deixa que eu não sei. Aonde você vai? Fica tranquilo. Todo mundo vai estar junto, não vai ter problema. Não deixa... Nada. Não precisa ter medo, não. Calma. João, o que foi? Vai. Vai. Voltem para o trem, todo mundo. Entrem no trem. Rápido, rápido. No trem, gente. Voltem para o trem. Entrem no trem. Vamos. Rápido, gente. Rápido. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vai, corre. Rápido, rápido. Rápido, rápido. João, anda. Rápido, João. Abre as chaves. Abre as chaves. Abre as chaves. Vai, vai, vai. Abre isso aí. Rápido. Anda. João, anda. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Rápido, João. Espera aí. João, abre logo. Vai, vai. Vem. Vai. Vem, vem, vem. Espera. Vem, vai, vai. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Isso, isso. Força. Rápido. Rápido. Vem, João. João, anda, louco. Rápido. Rápido. João, para de besteira. Sai daí. Sobe aqui, João. Depressa. João, por favor. Vem, vem. Esperem. Vamos. Esperem. Esperem. Rápido. Vem, vem, depressa. Vem, depressa. Vem, depressa. Rápido. Sim, vai. Isso, força. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Tchau. Pensa a porta. Não! Não! Pensa aqui. Não! 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 Meu Deus! Temos que tirar ela daqui. Pronto, pronto. Temos que levantar ela, vai. Levanta. Isso. Meu Deus! Fica calma. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Isso vai dar muito forte. Meu Deus! Traz ela para a ajuda. Ajuda aí. Isso. Todo mundo para trás. Para trás, gente. Calma. Fica calma. Fica calma, a gente vai cuidar de você. Isso. Ali, isso. Traz ela para a ajuda. Isso. Pronto. Isso. Calma. Calma. Amarra. Isso. Isso. Vai dar tudo certo. Amarra, gente. Calma. Vai dar tudo certo. Calma. Calma. Não dá para ver nada. Pega o kit de primeiros socorros. E água, tá bom? Cuidado, gente. Está tudo bem. Cuidado com os pés dela. Respira. Isso. Vai ficar bem. Sai da frente. Cuidado. Cuidado com os pés dela. Calma. Ele vai ficar tudo bem. Calma, tá bom? Vai estressando cima. Vai estressando cima. Atenção, todo mundo. Fica calmo. Eu não sei o que está fazendo. Consegue ver alguma coisa? Meu Deus. Ai, meu Deus. Não tem nada. E agora o que eu faço? Alguém sabe. Calma. 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 Vai dar alguma coisa? Vai. Tudo bem. E a porta? A porta está travada. Confere a porta. Meu Deus. Ai. Isso. Aponta para lá. O que foi isso? Meu Deus. Faz ela ficar quieta. Pelo amor de Deus. Calma. 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 Silêncio. Calma. Quieta. Quieta. Faz ela calma. O que merece? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Droga. Droga. Silêncio. Já foi. Já foi. Calma, calma. Graças a Deus. Ela tem que ir para um hospital. Ela tem que ir para um hospital. A gente tem que ligar para alguém. A gente tem que chamar alguém. A gente tem que ligar para alguém e chamar alguém. Agora, agora, agora. Aqui é o trem de East Borough, solicitando assistência médica imediata. Alô? 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 Você está bem, amigo? Estou. Estou sim. É que estava funcionando, sabe? E se a gente ligar o motor? Eu não faço ideia de como operar um trem. E você? Eu conheço motores. Motos, cortadores de grama. Meu pai trabalha com isso. Consertos. Aqui está o problema. Basamento? É, a mangueira deve ter quebrado quando batemos. Deve ter alguma coisa no tanque. Mas sem pressão não dá para dar partida. A gente não sai daqui se não consertar. Melhor avisar, pessoal. A gente vai ter que ficar aqui e esperar por ajuda. Minha esposa precisa de um médico agora. Enquanto isso, nós somos um trem cheio de isca de urso. Não era um urso. Ursos não oivam. O que é então um lobo? Um cachorro não faria isso. Não tem ursos e lobos nessa região há séculos, né? Então que animal fez isso com ela? Não era um animal. Parecia mais um homem. Fique deitada, querida. Tem que descansar. Não, vocês não estão ouvindo. Não entenderam. Não era um animal. Ele está em choque. O que aconteceu com o maquinista? Fala. O que você está escondendo? Isso foi dentro do trem. Dentro? O que vai fazer? Não. Essa não é uma boa ideia. Ah, droga. Você tem uma faca, não tem? Por que eu teria uma? Fora de serviço. Abre lá, vai. Vai. Vai, rápido. Rápido. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Que porra. Ah, droga. Está com cheiro de mijo aqui. Quem é você? Ele é um dos passageiros. Ajuda ele. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Então, então... Você está dizendo que... Que a gente já passou de... Barracks Hill? Você não ouviu nada do que a gente disse? Sem sinal. Que surpresa. Eu... Não acredito que perdi minha estação. É um prazer tê-lo a bordo. É um prazer tê-lo a bordo. Querida. Ela está com febre? Não em choque. Olha, eu já cuidei de mordida de cachorro, mas... Eu não sei o que fazer. Ellen, senta e fica calma, tá bom? Senta. Você está aí? Você está bem? O que ela tem? Estão cuidando dela. Não se preocupe. Ela vai ficar bem. Tinha tanto sangue. Minha filha tem sapatos iguais a esses. Eles são legais. Valeu. Ela não vê a hora de ser adolescente. Ela quase nunca fala comigo. Ela diz que eu faço ela passar vergonha. Você parece tão legal. Minha mãe é minha melhor amiga. Jura? Então eu posso ter esperança? Ela não vai ficar preocupada com você? Não. Ela geralmente está dormindo quando eu chego em casa e nos fins de semana ela fica com o pai. Então eu raramente a vejo. Volto. O que foi isso? O que foi isso? Talvez alguém tenha vindo... O que foi isso? Para trás. Eu estou com medo. Onde ele vai? Está tentando entrar. Fiquem quietos. De quem é este telefone? Quem tem sinal? Alguém tem sinal? Não é o meu. Meu Deus. É o meu. Então atende logo. Alô? Alô? Mãe, por favor, me escuta. Aconteceu alguma coisa. Mãe, me escuta. A gente precisa de ajuda. Fala onde a gente está. Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Por favor, sai daqui. Me dá isso. Vamos. Não! 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 Tira ela daqui! Vem! Isso! Isso! Calma! Cala a boca! Acho que foi embora. Mas o que é isso? Alguém sabe? Um cachorro não é. Tenho certeza. Agora cala a boca! Não podemos deixar ela... Ela morreu! Temos que voltar! Ei, ei, ei! Volta aqui! Ela pode estar viva! Não podemos deixar ela lá! Eu estava tentando... Porque você não deixou eu voltar! Eu estava tentando salvar você! Me solta! Deixa eu ir! Solta! A culpa é sua! Para! Eu não quero ficar sentado esperando. Você tem que fazer alguma coisa. Foi muito fácil para ele entrar. O que a gente vai fazer? Para começar a parar de ouvir esse idiota. Ele está fazendo o que pode. Eu nem devia estar nesse trem. Chega! Vocês querem morrer hoje? Porque se quiserem... É só continuar reclamando e brigando. E logo aquela coisa que está lá fora... Resolve isso para vocês. Se vocês ainda querem ir para casa... Mudem de atitude. É um animal. Animais caçam presas... Fáceis de pegar. Olha só para nós. Sentados aqui esperando. Então vamos dificultar um pouco as coisas para esse desgraçado. Pode ser? Tem alguma ferramenta nesse trem? Só para ir em um desgraçado. Tem alguma ferramenta? Tem alguma ferramenta aqui. Tem alguma ferramenta? Sem O que foi, cara? Está passando mal? Eu comi alguma coisa que me deu dor de barriga. Não é fácil, né? Eu vou te ajudar, tá bom? Tudo bem. Manutenção nos trilhos. Obrigado. Escuta, desculpe eu ter sido estúpida com você. É que eu passei muito tempo da minha vida nesse trem. Nem me fala. Em caso de emergência, mais seguro permanecer no trem. É que eu vou te ajudar. Jani, quero um pouco de água, querida. Desculpe, está quase vazia. Tem água em algum lugar? O Joe está com a última garrafa. Tá bom. Me disseram que você tem uma garrafa de água. Tenho, sim. Qual era o nome dela? De quem? Da menina. A menina que foi... Ah, ah. Eu não sei. Você tem filhos? Sim, tenho uma filha que vai fazer 13 anos. Ah. E você? Ah. Não era pra ser... Nós queríamos, mas... Como sempre falamos, temos um ao outro e é isso que importa. Obrigado. E... Obrigado por nos colocar no trem. Ah, que isso? Está se saindo bem, sabia? Ah. 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 Ele vai voltar, sabia? O quê? Nosso amigo lá fora vai voltar. Talvez não. Talvez já tenha cansado. É. Deixa eu te mostrar uma coisa. Casa de campo. Esposa, filhos, cachorros, tudo mais. Mas daí tem isso. Apartamento na cidade. Cinco minutos do escritório. Bela vista da Tower Bridge. Perfeito pra receber mulheres. Discreto. Esses mundos nunca se cruzam. E todo mundo fica feliz. Bom pra você. A questão é... A gente faz o que é preciso pra sobreviver. E às vezes... Não é muito legal. Olha esse pessoal. Velhos, fracos, com medo. São vítimas naturais. E quando aquilo voltar, quando entrar aqui... Você pode ficar com eles e esperar sua vez de morrer. Ou pode usar as suas chaves e abrir uma daquelas portas. E talvez... Talvez nós dois possamos... Sair daqui vivos. Os mais fortes sobrevivem, amigo. Pensa nisso. Que nojo. Jenny. Jenny, está me ouvindo? Jenny. O que está acontecendo com ela? Ela precisa de ajuda. Está doente. Por que os dentes dela estão caindo? Cala essa boca. Escuta, eu só estou dizendo o que eu acho. Que a sua... Eu sei o que você está dizendo. Joe. Joe. Falta alguém. O cara do futebol. O quê? Ele falou que ia no banheiro. Oh, oh, oh. O que você está fazendo? Ele já era. Você não sabe. Ei, dá um minuto para o cara, por favor. Espera aqui. Rápido, hein? Ele vai aonde? O que está acontecendo? Não queremos perder mais ninguém. Está tudo bem. Ele foi ver se está tudo bem. Calma. Eu não vou deixar isso aberto. Paul. Paul. O que foi? Paul, vem rápido. Abre a porta. A gente tem que voltar para outro vagão. Aqui não é seguro, Paul. Mas que droga. Paul. O que foi? Anda rápido. Não posso nem ir no banheiro. Fala sério. Mas que droga. Vem, Paul. A porta me pergou. O quê? Paul. Não estou conseguindo abrir a porta. Droga. A porta está emperrada. Tá. Para mim já deu. O que você está fazendo? Ele está demorando muito. Ele está demorando muito. O que você está fazendo? Abre a porta. O que você está fazendo? Eu vou sair daqui. Estamos presos nesse trem. Mas e o John? Ele fez a escolha dele. Pelo menos ele teve coragem de tentar. Você devia ter ido com ele. Devia estar ajudando-o. Eles têm que sair desse trem. Temos que tirar eles também. Rápido. Droga. A chave. Abra essa porta. Abra essa porta. Rápido. 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 Segure-a. Ei! Precisamos de ajuda. Cuidado. Rápido. 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 Volta, cara. Volta. Vá, tá aí! Façam alguma coisa, ajudem ele! Morre! 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 Está bom! Me solta! Está morto? Está morto? Está tudo bem, tudo bem. Cuidado! O que é isso que a gente matou, hein? É um homem. Mas as pernas... os dentes... eles parecem de cachorro. Está mais com a lobo. O que foi? É o que eu acho. O que você acha? Não é óbvio? Isso é um lobisomem. Tipo, loa cheia, bala de prato e essas coisas? Não. Mas olha as pernas. Três juntas. Os olhos, os dentes. O que quer que seja, isso aí é um híbrido de homem e lobo. Está usando uma aliança. Olha. Ele era como a gente. Talvez seja uma doença. Tipo uma mutação. Alguma coisa que você pega de animais. ou uma mojada. Uma mojada. Você é muito jovem para se lembrarem do acidente ferroviário de Thornton Forest. Em 1963, um trem noturno descarrilhou. Foi bem perto daqui. Quando a emergência chegou ao local, não tinha ninguém para salvar. Tem várias histórias sobre o que eles encontraram. Corpos comidos por animais. Alguns desapareceram. Nunca descobriram o que aconteceu. Eu nunca mais pensei naquilo. Até hoje. Já aconteceu antes? Mas a gente matou ele, então tá tudo bem. Tá tudo bem? Não. Não. Jenny! Jenny? Jenny? Ela é um deles Lógico, ela é um deles Deixe ela em paz Ela tá doente Não tá, não Ela tá infectada Todo mundo aqui sabe disso E pra sobrevivermos Ela vai ter que morrer Se você encostar num fio de cabelo da Jenny Eu quebro o seu pescoço, moleque Eu acho que não, viu, vovô? Não, fica longe dela, tá bom? Longe dela Tá bom Não, não, não Solta Não, para Não, para Para Não, para Não, para Deixe ela Por que não se senta, senhora? Jed Jed Onde estou? Tudo bem, Jenny Tudo bem, eu estou bem aqui O que aconteceu? Obrigado Me dá o seu cinto O quê? Me dá o seu cinto Amarra ele Com prazer E ela também A gente não pode ficar aqui Não vamos ficar Você já fez isso antes, né? Safada Se a gente consertar o vazamento Dá pra gente sair daqui Nós só precisamos sair da floresta E quem vai? Eu Eu sou o único que sabe dessas coisas Só que alguém vai comigo Eu posso ir Então, resolvido Peraí, o delinquente vai consertar o trem É isso? Eu conheço motores, ô idiota Sei Eu passei na faculdade de engenharia Por isso que eu estava na cidade hoje Impressionante Fica de olho Pode deixar Vamos Luzes do motor Se ficarem verdes É porque consertamos Esse é o indicador de combustível Se o ponteiro se mexer Você vira a ignição Aqui Aí a luz principal deve acender Só isso? Não Depois Tem que preparar a bomba Empurra isso aqui com força Aqui Vai empurrar Assim, pra frente Depois vai empurrar o acelerador Bem devagar Pra tirar a gente daqui, tá? E se você não me esquecer Eu te pago uma cerveja É verdade? Sobre a faculdade? É, é verdade Mas eu vi você jogar seu terno e gravata na lixeira Aquela vaca falou que eu tinha que ser nível A Ah, tá Vamos ver se ela estava certa Tá legal, espera Acho que você devia dizer alguma coisa É que quem fala é o guarda Eu quero pedir desculpas mais uma vez pelo atraso na viagem de hoje Algumas horas éramos estranhos E a maioria gostaria que ainda fôssemos Mas agora vamos tentar sair daqui Vamos fazer o que for preciso pra sobreviver Juntos Todos nós Eu sei que vocês só querem ir pra casa E eu também Próxima parada, Estiboro Tá pronto? Estou Estou Ilumina aqui embaixo. Fica de olho, tá? Tá. Beleza. Isso aí. Você não se lembra de mim, não é? E deveria? Passei a noite tentando lembrar. Deve fazer uns três anos. Eu fui fazer uma entrevista na sua empresa, eu achei que estava indo bem. Mas você não parava de olhar pro meu decote. Você tinha uma marca de aliança na mão esquerda. E, pelo visto, você não foi aprovada. Eu era mais do que capacitada, mas você estava mais interessada em me levar pra casa pra saber mais. Você tem razão. Eu não me lembro de você. Mas conheço bem seu tipo. Ah, é mesmo? Você chegou um dia no meu escritório, toda animada. Prontinha pra disputar um lugar na mizona com os caras. Aí, dois anos depois, pede uma licença de nove meses. E quando volta, está sempre cansada. Consumida pela culpa. E os quilos pós-gravidez dificultando sua escalada de volta ao topo. Acabou o ânimo. Nossa. Eu tenho pena da sua esposa. Não se preocupe com ela. Espero que não tenha filhos pra estragar também. Por favor, Jenny. Aguenta firme. Vamos tirar você daqui. Para de falar besteira, vovô. Não tem como ajudá-la. Ela só precisa chegar no hospital. Lá vão poder fazer alguma coisa. Se não fizermos alguma coisa com ela agora... Vai ser tarde demais. Jo. Escuta, por que você queria aquela promoção ridícula? Sei lá. Eu achei que pudesse mudar alguma coisa. Fazer as pessoas me notarem. É o que você faz que importa, não o que está escrito no seu crachá. Você ajudou essas pessoas. Você ajudou todos nós. Eu estou pensando seriamente em mudar de carreira depois de hoje. Ok. Onde você está? Match! Match! Me dá a fita. Eu achei o vazamento Pouco qualificado, caramba Tá aqui, me dá a chave em inglês Aqui, pega Beleza Tá aí, né? Droga Escuta Sabe aquele lance todo com o machado? Eu não sei o que deu em mim Tá tudo bem, cara Tá tudo bem Socorro Socorro Mantenha a luz aqui, cara Ô, Matt, cadê a luz? Matt, Matt O que você tá fazendo? Babaca Então, se mostra bem Onde está você? Onde está você? Onde está você? Olha, eu... Sobre aquilo que aconteceu... Desculpe. Aconteceu tudo tão rápido. Onde está você? Me ajuda. Socorro. Não! 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 Droga! Ei! Socorro! Mathew! Que droga! Ela está se transformando! Anda! Me tira daqui! Ela está se transformando! Anda! Não ouviu aquilo? Tem um lobo lá fora! E tem um lobo aqui dentro! Nós vamos todos morrer! Vai! Me solta! Deixa eu pensar! Socorro! Droga! Me solta, sua vaca imbecil! Vai, vai, vai! Vamos lá! Isso deve dar! Ellen, rápido! O quê? As luzes acenderam! Tá bom! Combustível? Combustível e quinição, tá bom! E depois, preparar a bomba! Engrenagem? Isso! Olha! Tá bom, pronto! Temos que esperar ele! Termínio. É muito ruim viu! Adulado. 2 Passamos! Vamos lá, government! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.